Miss Quatro Pontes 2018 Aqui comigo agora a Ana Paula Kunzler, ela que foi a segunda princesa, Ana. Disputadíssimo esse Miss Quatro Pontes, né? Meu Deus, tava difícil demais, todas lindas. Quando eu me classifiquei eu pensei, aonde foi que eu me meti? O que você sentiu aí nesses cinco meses de evento, cinco meses de preparação pra esse evento? Eu me tornei uma mulher com mais atitude, eu mudei muito e isso foi essencial. Eu acredito que eu fiz, tentei fazer o meu melhor no desfile e ganhei um resultado muito bom. Parabéns pra você, né? Você entre 13 candidatas, representando também a beleza do município de Quatro Pontes. Eu acho que todas estão de parabéns pela coragem de subir nessa passarela, que não deve ser fácil, né? Que não deve ser fácil. E agora representar o município. Amanhã festa, vai curtir a festa também, né? Detalhe, 13 candidatas maravilhosas! Ana, parabéns pra você, tá? Tudo de bom e sucesso nesse reinado de vocês aí. Com certeza, vai ser um reinado muito lindo. Miss Quatro Pontes 2018 Miss Quatro Pontes 2018